Você sabe a diferença entre letramento e multiletramento? Bom, eu sou a professora Fabiana Firmino, professor de conhecimentos pedagógicos, já passando aqui para deixar essa dica para você. Letramento a gente já conhece, a gente entende como a prática de saber ler e escrever, claro, sabendo bem o contexto em que isso é utilizado nas práticas sociais, que envolve leitura escrita. Já o multiletramento é mais amplo, inclusive a palavra multi, vende mais, ele é mais amplo e abarca, sim, vários tipos de linguagens, inclusive a nossa BNCC reconhece o multiletramento. Preste atenção nessas formas de linguagens em que o multiletramento pode ser utilizado, escrita, oral, visual, emocional, espacial, gestual, tátil, sonora. Então nós temos uma gama de opções. Bem legal, né? Esses dois conceitos. Já conhecia? Bom, se você não conhecia, curte aqui esse vídeo, tá? Não esquece de seguir a gente aqui nas redes sociais.